Fala aí galera, meu nome é Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel, pra mais um vídeo aqui falando com vocês sobre perfumaria, e hoje é um perfume lançamento da parceira aqui do canal, a Asa Parfums. Tô falando hoje do perfume Atomic, que é inspirado num perfume que já se tornou uma espécie de clássico da perfumaria, um perfume muito conhecido, muito famoso, muito hypado, que é o Ultra Mali de Jean Paul Gaultier, que veio com a fama de se tornar rapidamente o novo rei das baladas. E agora como a gente tá podendo sair um pouquinho de novo, e tá querendo aquele perfume pra chamar atenção, um perfume como esse vem bem a calhar nesse momento. Então quer saber tudo que eu consegui descobrir, desvendar, sobre o Atomic, da Asa Parfums? Fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, é a sua primeira vez aqui? Então já se inscreve aqui no canal, e já deixa o seu like, pra você que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Aqui a gente fala principalmente de perfumaria, mas não somente disso, também tem o meu blogzinho pessoal, que eu coloco o videozinho de vez em quando, mas essencialmente é um canal de perfumaria, que eu gosto de chamar de manual de instruções, ou de caixa de ferramentas pra quem gosta de perfumaria, ou pra quem coleciona perfumes. E se você tá procurando um perfume baladeiro, um perfume potente, um perfume marcante, que fixe muito e que te acompanhe o dia inteiro, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o Atomic da Asa Parfums. É um perfume inspirado num perfume já bem conhecido, um perfume que eu já considero um clássico da perfumaria mundial, que é o Ultramale de Jean Paul Gaultier, que ficou conhecido recentemente como o novo rei das baladas, ou o novo rei da noite, né? Porque é um perfume muito marcante, muito potente, com grande poder de fixação, e que chama muito a atenção, principalmente do público feminino, né? O pessoal da mulherada realmente gosta muito desse perfume, é um perfume muito agradável, que tem essa capacidade de chamar a atenção pela potência, sendo muito agradável, apesar de muito doce, é verdade, é ainda assim um perfume bem agradável e bem interessante. Não é um perfume muito complexo, muito desafiador, perfume com uma construção bem moderna e bem jovem, mas bem interessante, e que eu acho que veio completar um pouco da linha de Jean Paul Gaultier, que faltava um pouco desse perfume com mais punch, com mais jovialidade, voltado mais pra balada. E o pessoal da Asa Parfums, percebendo isso, conseguiu fazer um contraste, porque traz bastante da essência do perfume, bastante similar e principalmente focado no desempenho, que é um atrativo, que é uma característica muito marcante, muito importante do Ultramale de Jean Paul Gaultier, que é um perfume famoso pela sua potência, né? Além de uma fixação muito grande, é um perfume muito marcante, muito expansivo, desde a primeira borrifada e durando assim por muitas horas. Como a gente sempre faz aqui no canal, eu vou trazer as minhas anotações, a pirâmide olfativa e vou dizer pra vocês o que aparece mais, o que aparece menos, e já posso dar uns toquezinhos do que é mais similar e o que é menos similar entre os dois perfumes. Vamos lá? Bom, pegando aqui as minhas anotações, como eu tradicionalmente faço com vocês, vou pegar primeiramente a pirâmide olfativa, que eu já posso dizer o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos, e quais as notas que aparecem mais nesse perfume. Não que seja um perfume muito fácil de identificar as notas olfativas dele, porque ele tem uma característica bem peculiar. Todas as notas desse perfume são, de uma certa forma, um pouco mais adocicadas. É como se fosse qualquer coisa que ele tem, qualquer ingrediente que ele tem, somado a uma doçura. Às vezes de baunilha, às vezes de âmbar, mas adocicado em toda a sua evolução. Bom, vamos começar aqui então. Na abertura, uma nota de pera, bem aparente, é a estrela da saída do perfume, é a nota que mais aparece, e como eu disse, ela já vem adocicada, com um toquezinho de baunilha ao seu redor, dando esse toque de uma pera bem suculenta e bem doce. Passando aí por hortelã e lavanda, e também tem um limão e uma bergamota, que são notas mais apagadas, tanto no contratipo, quanto no perfume original importado. Essa saída cítrica do perfume que ele promete ter pela pirâmide, aparece muito pouco, e de fato não é a parte mais importante da saída. O toque frutado é, sem dúvida, a parte que aparece mais e que chama mais atenção. Passando numa evolução de canela e sálvia, que são discretas, a sálvia até aparece um pouco mais, a canela é discreta nos dois perfumes, não é um perfume que tem esse toque de canela mais oriental, mais aparente, o que é uma parte que eu gosto muito, porque eu não me dou muito bem com a nota de canela. Chegando numa base, que é a parte mais importante desse perfume de cá, no caso, a base aparece junto com a saída do perfume, e vai cada vez mais se tornando mais importante, e tomando conta da fragrância ao longo da evolução. Baunilha negra, de ótima qualidade, âmbar, patchouli, e cedo. São as rotas que aparecem mais, e no caso do contratipo da Asa Parfums, eu destaco esse patchouli, que lá no finalzinho, é uma das últimas notas a se apagar do perfume, e que chama bastante atenção com um toque bem terroso, que vai trazendo o perfume, quando ele está um pouco mais próximo de você, com um toque que vai quebrando aquela doçura, tão marcante por tanto tempo do perfume. Bom, falando em tempo, evolução do perfume, ele tem esse blast inicial, frutado, adocicado, que muita gente atribui a um toque de tutti-frut, que lembra aqueles chicletes, de fato aparece bastante, isso é uma característica muito forte, do ultramalho de Jean Paul Gaultier, que também aparece aqui, no perfume atômico e da Asa Parfums, mas aqui, a baunilha aparece mais, não que ele não seja achicletado, que ele não tenha aquele toque de tutti-frut, ele tem, só que aqui, a baunilha tem um pouquinho mais de destaque, do que no perfume de Jean Paul Gaultier, com uma construção um pouco mais fácil de interpretar, e um pouco mais fácil de ler. O perfume ainda continua muito agradável, e a construção dele é muito parecida, a evolução é muito parecida, mas esse toque de baunilha é um pouco mais aparente, quebra talvez aquele achicletado tão marcante do ultramalho, que algumas pessoas têm alguma resistência, que chega a ficar doce demais. Eu não acho o ultramalho um perfume doce demais, sei que pode parecer até um contrassenso, que é um perfume doce do começo ao fim, mas ele tem um equilíbrio legal, e não fica aquele doce apapuçado, ou coisa parecida. Mas o ultramalho, de fato, é um pouquinho mais gourmand, não sei se ele não é um perfume gourmand, mas ele tem um pouco mais desse traço do que tem no Atomic. Aqui ele se volta mais prodocicado da baunilha, do que propriamente pelo frutado ambarado, que é a parte mais reconhecida do ultramalho de Jean-Paul Gaultier. Falando de similaridade, é bastante similar, muito mesmo. Dos contratipos que eu conheço do ultramalho, inclusive já trouxe aqui no canal alguns outros contratipos dele também, ele é muito parecido mesmo, a ponto da evolução dele, ao longo do dia, ser a mais similar que eu já encontrei. Tem perfumes que tem o blast inicial mais parecido, como é o caso do perfume da In The Box, que tem essa primeira hora, primeira e segunda hora, mais parecida, porque o achicletado, o toque de tutti-frutti lá, é mais aparente. Aqui não é tanto. Mas do meio para o final do ultramalho, ele vai ficando naturalmente mais abaunilhado e menos frutado. E é nessa parte que eu acho que o perfume da asa pega mais da essência. Então, durante a evolução, ele vai ficando cada vez mais parecido com o perfume de Jean-Paul Gaultier. Fixação. Esquece. Doze horas, treze horas, borrifar na roupa, fica até o outro dia, fácil, fácil, que também é uma característica bem importante do próprio ultramalho de Jean-Paul Gaultier, que tem essa característica. Ele fica na sua roupa até o outro dia, bem facilmente. Vai fixar na sua pele por dez, doze horas. Pelo menos comigo é assim. Com todas as pessoas que eu conheço que tem o ultramalho, ninguém teve problema de performance com ele. Mesmo nos lotes mais recentes, que já teve suspeita de reformulação, eu testei também o lote mais recente. Ele continua com o mesmo desempenho que ele tinha no primeiro lançamento. Ainda um perfume bem potente, bem marcante. E o perfume da asa entrega uma potência muito grande. Eu acho que aqui é o perfume mais potente que eu já testei da asa, principalmente no quesito fixação. O Shout, que é contra o tipo do Scandle Pro, tem um blast inicial, um punch inicial, mais chamativo, mais marcante do que o Atomic. Mas o Atomic fixa bastante tempo mais na pele do que o Shout. O Shout fixa ali sete, oito horas no máximo. Na roupa fica mais, mas na pele é mais ou menos isso. O Atomic fixa na sua pele umas dez horas. E de uma forma bem rica, até ele chegar naquele toque de patchouli que eu falei há pouco, de ele ficar mais terroso, vai levar sete ou oito horas e até o final do dia, se você testar de manhã, como eu faço, ele vai ficar até o fim do dia com você e você vai sentir o perfume, mesmo sem ter que buscá-lo na sua pele. Como é que eu testo? Eu aplico num local específico o perfume e aplico no meu corpo. Eu vou sentindo o perfume pelo que o perfume me traz, né? Nos movimentos naturais do meu dia, da minha rotina, o perfume me traz esse perfume. Alguns perfumes são mais discretos, eu tenho que buscar o local onde eu borrifei para perceber as notas e conseguir anotar o que vem acontecendo na evolução. No Atomic, eu não preciso fazer isso, porque o perfume me vem naturalmente ao olfato. O que é uma característica bem importante, dado a construção do perfume, as notas que o perfume tem, que são notas de baunilha, notas frutadas, não são notas muito excêntricas. E isso costuma facilitar muito a fadiga olfativa, que é quando o seu olfato se acostuma com o cheiro. Então, notas mais clássicas, mais naturais, como baunilha, fruta de pera, âmbar, são notas que o olfato costuma se acostumar mais facilmente, então você deixa de perceber elas com grande intensidade. A construção aqui do Atomic traz essa potência, esse perfume mais vívido na pele ao longo do dia inteiro. E isso é bem importante, porque é uma característica muito marcante que alguém procura no Ultramale, é esse perfume que é vivo na pele ao longo de toda a sua evolução. A Asa Parfums conseguiu atingir isso aqui num perfume que vai durar muito tempo na sua pele e com todo o tempo que ele está lá, ele está bem vivo, ele está bem ativo e ainda projeta muito bem. Falando em projeção, duas horas e meia, chegando quase a três horas de uma projeção bem marcante e bem invasiva. Não é um perfume que combine com trabalho, com rotina, com dia a dia. É um perfume feito para festa, feito para noite, feito para competir. Como eu sempre falo aqui, perfumes com essa característica são feitos para competir em ambientes com outros perfumes igualmente marcantes. Então a missão dele é superar, é abafar outros perfumes para que você seja o centro das atenções de quem está ao seu redor. Ele faz, ele cumpre essa missão com louvor. O Ultramale também é um perfume muito marcante que traz essa capacidade de sobrepor outras fragrâncias e o Atomic consegue fazer isso com uma potência muito parecida, mantendo a riqueza de construção. Não é um perfume de bloco olfativo como a gente costumava ver no início dos contratipos nacionais. É um perfume que tinha um cheiro no começo e ficava com esse cheiro até ele se apagar na pele. É um perfume que transpõe as etapas de evolução. por mais que a evolução do Ultramale e do Atomic consequentemente sejam evoluções simples, sempre em torno da doçura mudando o que que compõe hora mais afrutado, hora mais abanilhado, passando por um patchouli, sempre numa construção mais adocicada, ainda assim é perceptível as mudanças de nuance do perfume ao longo do dia. E conseguir isso não é fácil, principalmente levando toda essa potência sem perder o controle do perfume. Porque é muito fácil para uma indústria química como é a Asa Parfums construir um perfume com uma fragrância super potente mas o difícil é manter o controle dessas notas para que o perfume não perca a sua característica, a sua essência e não passe a ter um cheiro de uma outra coisa ou até pior de uma nota só como a gente já cansou de ver em perfumaria por aí. Perfume que é muito potente mas fica a grande parte do tempo com o cheiro de uma coisa só. Então aqui há evolução, há transformação do perfume você percebe essa saída mais frutada, passando pelo toque mais oriental do meio do perfume chegando nesse toque mais terroso no final até com o cedro que é uma madeira facilmente abafada por essa doçura o cedro ainda assim é perceptível ao final do perfume demora? Demora mas também demora para aparecer no perfume de Jampon Gutierre por quê? Porque essa doçura toda é muito potente esses toques frutados esses toques orientais de baunilha são muito marcantes e ocupam muito da construção do perfume então esses toques mais amadeirados de base ou mais terrosos como o caso do patchouli demoram um pouco mais a vencer essa barreira da doçura que é a primeira parte que chega no seu olfato e é a parte que vai dominar o perfume ao longo do seu dia ao longo do tempo que você estiver utilizando mas as notas estão lá e em algum momento elas vão aparecer e isso demonstra que a construção do perfume se preocupou em separar os ingredientes e garantir uma evolução muito similar ao perfume importado então assim isso demonstra o que? qualidade não só de matérias-primas mas principalmente de construção não é uma fórmula uma receita pronta é um perfume que foi construído para que cumprisse as suas etapas de evolução entregando uma fragrância completa isso tem que ser muito valorizado eu acho assim é um perfume jovem sem dúvida nenhuma não combina com ambientes mais sérios ambientes de trabalho ambientes corporativos mas uma pessoa mais madura vai conseguir usar o ultramalha assim como vai conseguir usar também o perfume atômico e da asa parfum mas de certa forma nos ambientes é onde ele se enquadra melhor não vai usar um perfume como esse numa reunião de negócios não vai usar esse perfume num ambiente mais sério um ambiente de trabalho ou um ambiente de muito sol de verão não é um perfume que combina muito com o calor como tradicionalmente perfumes tão doces não combinam com o calor é um perfume feito especificamente para usar em festas à noite então ele combina com esse cenário uma balada uma festa à noite mesmo que seja uma festa um pouco mais de nível elevado mais elegante ainda assim ele vai combinar legal desde que com um certo limite então assim é um perfume feito para um público jovem que vai sair à noite em uma festa para chamar atenção se é isso que você busca o Atomic é a melhor opção que você tem no portfólio da asa parfum é o perfume mais potente da casa é o perfume que mais fixa da casa e tem uma construção de fato muito similar das melhores construções que eu já vi da asa parfum e eu conheço bastante do portfólio deles então assim se você quer um perfume muito mas muito parecido mesmo com o Ultra Mali o Atomic vai te entregar um perfume extremamente similar na casa dos 80% 85% é um dos melhores trabalhos que a asa parfum já entregou para o mercado muito similar muito potente e com uma construção muito bem feita que denota um cuidado bem interessante com as matérias-primas e com a construção geral do perfume se você quiser conhecer esse perfume eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para as redes sociais deles e também o meu cupom de desconto que é para quem é inscrito aqui no canal e conheceu a empresa através de mim pode usar lá o cupom Moisés5 que vai te dar um desconto nesse perfume em qualquer outro produto que você quiser comprar da Asa Parfums então se você quiser conhecer também tem frascos menores eles tem uns decantes de 16 ou 17 ml você pode montar um Discovery Set com várias fragrâncias para conhecer a marca que também acho uma ideia interessante e inclusive VolteMeio tem promoção de frete grátis vale a pena estar ligado nele e seguir no Instagram que VolteMeio tem uma promoção bacana os links estão aqui embaixo e o cupom também está lá se você quiser dar aquela moralzinha para o canal usa o meu cupom que vai ter um desconto para vocês e vai dar aqui também uma moral aqui para o canal o meu vídeo de hoje era esse você gostou? quer saber mais? então comenta aqui embaixo que eu trago cada vez mais conteúdo interessante para vocês pessoal muito obrigado até uma próxima e tchau